Tu és o Rei Que governa todo o universo O Teu poder e a Tua glória nunca acabarão Nunca se viu nem se ouviu falar de um Deus como Tu Que por amor a nós o Seu Filho entregou Digno de todo louvor e de toda adoração Digno de receber o nosso coração Glórias ao único Rei Que no trono está Engrandecido Seja o Senhor Te adoramos Senhor Pois entendemos que Tu és O nosso Deus Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Diga pra ele lá Oh, 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 oh 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 Digno de todo louvor e de toda adoração Digno de receber o nosso coração Digno de receber o nosso coração Glórias ao único Rei Que no trono está Engrandecido Seja o Senhor Se adoramos Senhor Pois entendemos que Tu és Pois entendemos que Tu és O nosso Deus Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Te adoramos Te adoramos Senhor Pois entendemos que Tu és O nosso Deus O nosso Deus Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Vem, Senhor, Senhor Oh, oh, oh 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 Se pode levantar só as mãos Se adoramos Senhor Te adoramos Pois entendemos que Tu és O nosso Deus Levante a suave Diga isso pra Ele, diga Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Mais uma vez, diga bem alto pra Ele Te adoramos Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és o nosso Deus, Jesus O nosso Deus A samba de todos está no teu nome Aleluia Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és o nosso Deus Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Com as mãos em cima, vai! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Or, oh, 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 oh Nós te exaltamos, Deus Chegamos, Jesus Toda glória e toda honra seja dada a Ti Para todo o centro Para todo o centro Aleluia